Música Olha gente, é o seguinte, eu já falei e vou repetir Vocês não entenderam, um remédio pra um doido é sempre um doido e meio Viu? Eu tava bem ali agorinha, chega eu tô me tremendo que eu não gosto de confusão E nem de mentira, eu tava bem aqui agorinha Eu não sei se pra quem conhece Marabá, naquele esquina, um boteco que fica perto de uma saiteria Marabá, no Pará O Tava Beli pediu pro Cabalá pra trazer uma dose, traz uma dose aí pra mim Trouxa a dose, eu falei, anota aí, que sempre eu pago ele todo fim de mês Rapaz, aí lá vem, sabe quem? Aquele tal de Tiringa, com fuseiro Ele é lá do Pernambuco Pensava que ele tava ali dando uma volta e chegou no bar encarando um e outro Eu ia assim, e eu já tinha brigado com ele há muitos anos atrás Não dei confiança a ele Ele falou assim Essa dose dele aí, que era minha Pode anotar que eu pago, isso aí não paga não, isso aí é veaco Rapaz, eu oi e falei assim Tô lhe devendo alguma coisa? Tô lhe devendo alguma coisa? Disse, não, Armado, tu não tem dinheiro não, tu é garimpeiro, velho aí, que não achou nada Rapaz, eu falei assim, ó Nós já briguemos uma vez, nós não vamos brigar de novo Eu não quero confusão, eu quero é sossego Então, por favor, raça embora Ou então fiquei mais calado Ele é treiçoeiro Puxou a faca, aquele só anda com a faca na cintura Puxou a faca assim E veio pro meu rumo, jogou e eu abaixei Quando eu abaixei, eu peguei na garganta dele aqui, ó Nesse, na garganta mesmo aqui, apertei Levantei e falei, ó No dia que você apontar a faca pra mim de novo Eu vou botar seus parentes pra chorar de arredor de você, deitado no meio da sala Não venha mais não Peguei assim, quando soltei ele Mesmo a hora ligaram pra polícia, vinham e levaram ele preso Moral da história Ele é doido Eu sou outro doido, mais do que ele Aí, desse dia pra cá, ele ficou mansinho Pede benção aí, eu dou benção, que eu não tenho raiva dele Ele nunca mais mexeu comigo Mas, igual eu falei Ele veio doido Se eu fosse manso Ele não tinha se consertado Mas, como eu fiquei doido e meio Acabou a valentia dele Por que que, eu sou daqui do São Bento, meu filho Eu sei, eu tô dizendo aqui é fundo Cuidado Vamos baixar o cego lá Cuidado, eu vou Ei, traz lá uma boia, gente Uma boia Espera aí, é fundo Olha O menino vai trazer um colete Espera aí Tchau Ei Tá gravando, né? Pra mim não ver Que nós estamos Esse celular aqui Não, é só pra mim não ver Só, seu irmão Que eu tô Que eu tenho dinheiro Eu tenho dinheiro de porra nenhuma Nem a diária tua de ontem De 35 reais Eu ainda não paguei Bota isso aí pra elas verem Eu vou cortar essa parte Não Não corte, não É verdade Mas, você não sabe que não é Porque isso daqui faz mal mesmo Você tá entrando Que você tá comendo aqui, seu irmão Ou tanto, aqui é isso O que hoje em dia que não faz mal? Não sei Mulher Mulher faz mal, não É verdade Se for demais, faz Ei, mas pra que isso tudo? Por que que eu tô pobre hoje? Pra que isso aqui, seu irmão? Mulher fez mal pra mim Que eu tô pobre hoje Um cabra aqui já tirou Mais de 600 quilos De ouro Num garimpo E hoje tá aqui Nenhuma bola pra meu filho direito Eu não comprei Tá murcha aquela ali Verdade, seu irmão Murchando aqui, né? Pagando cerveja pra todo mundo aqui Ah, é? Seu irmão Tá pagando? Tá pagando Foi um biquinho ré que eu fiz Biquinho de quanta? Vim de uma leitor que eu tive Tá, mas a gente tá falando dos ketchup que faz mal aqui, ó Ah, te laço Aí, essa batatinha aqui Ah Eu que forneço pro povo aqui, ó É? Essa batata A semente dela Hum Meu pai que me passou Eu não passo nem O Mcdonney Tudo que é Eu não faço Não vendo É mesmo, seu irmão Até o Mcdonney Sabe por quê? Ah Foi plantada ontem Essa batata Essa daqui ontem Já cresceu E já tá frita aqui Hum É, rapaz Então você vai ficar rico desse jeito, seu irmão De novo Você já é rico com a batata Na graça de Deus Rapaz, não, não De saúde também Ela cresce rápido assim mesmo Aduba, é? Cimente de batata Tu já viu? Não Só eu que tenho Ah Se eu plantar bem aqui nessa areia Nessa areia da praia, nasce Amanhã tá aí pra Cunhei É verdade mesmo, seu irmão É, nós estamos aqui na cachoeira Seu irmão vem também Tá na descansada aqui O Hernanzinho já tá ali também É Tá amanhã Que, é Que foi? Pegando cerveja, seu irmão Cerveja Volte Por quê? Olha aí, Neils Que tal? Ele tá bebendo Não tá bebendo café não Ah, ele tá deixando pela metade Ah, ele tá quente já Olha isso, irmão Bebe aí pra tu ver Tá quente Tu não bebe caldo quente? Não, mas isso aqui não é caldo É cerveja Não quero saber Aqui, não Me dá minha caixa aqui Ah, meu Deus Meu Deus do céu Tem muito ainda, seu irmão? Mostra aí pro pessoal Olha aí Tá cheinha Eu fiz uma diária hoje Saindo da diária Arrumei beber aqui Pra ele ficar destruindo Comprei Mas tá quente, moço Então tu vai beber Essa desgraça Não, não E eu ando pra trás Quando ele chegou pertinho aqui Já tava mais ou menos 250 Furando sinal Furando tudo Aí eu tive que passar Pra segunda marcha De primeira ainda Quando eu passei Que eu acolerei O fogo cobriu Porque essa moto Sai fogo A moto sai fogo? Não sai? Sai fogo é onde? Pronto Agora pode dar um tempo O que aconteceu com os caras Seusmar? Não sei não Eu sei que eu vi As tochas de fogo Tinha Dez me perseguindo Eu vi dez Tochas de fogo Pro retrovisor E não dá tempo Nem nós se agazei As coisas não Bora embora Muita aí Pegar o capacete Não, dá não E eu tinha uma CG99 Verde Ô moto que corria Eu vim de ela Que senão eu ia morrer Em riba dela Verde? Verde Ela dava 220 Ah, mas na reta Na curva Não, na reta Não dava pra contar não 220 na curva Ah, na curva Cheia de buraco Porque na curva Sem buraco dava mais E quando tinha animal No meio da pista Porque quando não tinha animal Só os buraco E curva dava mais De dia? De noite Tu tá saindo de que? É difícil que ele tá Nessa história aí Não, eu não vou te contar Mais as coisas não Tu não tem experiência Não, eu não Contei aí Não, não Bora dar uma voltinha Michael Bora, pode ser Dá uma voltinha Com o Michael E cu juvenil Só mulher Quem anda Só eu E na garupa Só mulher Ah, tá Pião não Pião não É só uma voltinha rapidão Pião não Não, não Anda aqui Dá uma voltinha Dá uma voltinha Dá uma voltinha É, é É Só mais um Dá uma voltinha Só uma voltinha Só Dá uma voltinha Não Anda ali, rapaz Eu não ganhei Amor Eu não ganhei Ei, seu irmão Pode almoçar já? Não Não almoçar hoje não Porque você não trabalhou direito Vai só lá Ajuda aqui, ó Não Ah, não Não tem moleza Pra fiar aqui não, irmão É só arroz Que eu quero só Sai daqui Sai daqui Não Desculpa aí dessa vez Ele falou Janta vez Eu vou levar agora Sabe o que? É um chicote Lá pro serviço Que é porque eu quero ver Ele ficar enrolando lá Não, não Dá isso aqui Oi, seu irmão Não, tá Mas tu tá correndo mesmo Que eu Só um arrozinho Trabalhador Não Não quer trabalhar Toma dessa água então Aí eu vou ficar Não, não, não Aqui é ruim, rapaz Derrubou a comer O que foi, seu irmão O que foi, seu irmão O que foi que você jogou ele aqui, seu irmão Ele quer essa desgraça Por quê? É novinho o celular Pega Não, seu irmão Não faz isso não Ô, rapaz Tá chateado A mulher bloqueou ele Só porque sumiu a foto do perfil Vai, seu irmão Seu irmão Aqui, pega Pega Não